Levanta a mão, ae! Summer Set Deide a mãozinha no Praião do Vermelho Santana Alapá Levanta a mão, ae! Levanta a mão, ae! Levanta a mão, ae! Todo mundo quer descer DJ Abonzinho A festa começou, não tem hora pra acabar Quem tá feliz aí na festa em Curupá? Mestre um lado, mestre o outro Mestre cintura, mestre o escoço Balance o corpo todo, balance o corpo todo Aumenta o som que o DJ já vai tocar A festa de São Benedito vem pra Curupá Levanta a mão, ae! Prepara pra mexer Na festa em Curupá Todo mundo quer beber Levanta a mão, ae! Prepara pra mexer Na festa em Curupá Todo mundo quer beber Eu e você Na festa em Curupá Eu quero é beber Eu e você Na festa em Curupá Eu quero é beber Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Devo morrer de paixão De fazer malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Devo morrer de paixão De fazer malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim Vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o potoque, vem, vem Olha o potoque, 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 potoque Olha, segura a gatinha Senão vai sair do galope Potoque, 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 potoque Jamãozinho As noventa, as noventa Tem de ré, tem de ré, tem de ré, tem de ré, tem de ré Ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai E coloque a mão pra cima A mão pra cima, coloque a mão pra cima E bate na sombra da mão A mão pra cima, a mão pra cima Coloque a mão pra cima Pula, pula e sai do chão Nada de harem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixonado Quando no meu lado não tem ela O que adianta um dia, festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou, te fez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Sou um homem de uma mulher só Sou um homem de uma mulher só DJ Ramonzinho no praão do vermelho Sentando a alma DJ Ramonzinho É o DJ Ramonzinho na pareda, meu irmão Quando ela chega agita a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solto, rebola sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solto, rebola sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu encostar Será meu Deus quem vai chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar Copia o mando hit sem parar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Copia o mando hit sem parar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Copinha o dia Divo de jeito Amor, senhor O maestro DJ famosinho Estúdio Electronix, produzidos em melhores sucessos Chegou a dezembrada, vou cair na bebedeira Festa de São Benedito, vou cair na magaceira Saí com meus amigos pra curtir o vesperal Vou chamar o amigo Bill que levanta seu astral Chegou a dezembrada, vou cair na bebedeira Festa de São Benedito, vou cair na magaceira Saí com meus amigos pra curtir o vesperal Vou chamar o amigo Bill que levanta seu astral Fora Vem! 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 Fora V Muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu Hoje é festa de São Benedito e abençoa da cabeça aos pés Oi chuva, eu peço que caia devagar Só molhe esse povo de alegria Para nunca mais chorar Oi chuva, eu peço que caia devagar Só molhe esse povo de alegria Para nunca mais chorar 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 Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar e ar ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu Hoje é festa de São Benedito e abençoa da cabeça aos pés Oi chuva, eu peço que caia devagar Só molhe esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Oi chuva, eu peço que caia devagar Só molhe esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Oi chuva, eu peço que caia devagar Só molhe esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha malvadão Bruna, tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Mudar balança e você não consegue mais parar Mudar balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Mudar balança e você não consegue mais parar Mudar balança e você não consegue controlar Mudar balança e você não consegue mais parar DJ Ramonzinho A galera do interior É foda, um bora, toma uma Um bora, bebê, bora Galera do interior É foda, um bora, toma uma Um bora, bebê, bora Mãezinho e banda Um toque de sucesso O maestro DJ Ramonzinho Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Nós chama na pressão Ela é tropop de verdade Liga meu paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Nós chama na pressão Ela é tropop de verdade Liga meu paredão A galera do interior É foda, um bora, toma uma Um bora, bebê, bora Galera do interior É foda, um bora, toma uma Um bora, bebê, bora Mãezinho e banda Um toque de sucesso DJ Ramonzinho Entre nessa onda Que a festa vai começar Com muita alegria Quero ver você pirar Se você ainda não viu Escute o que eu vou te falar É tradição Benedito e Gurupá Não tem igual Tem vinho, tem leilão Meia lua é tradição Tem um banho de cerveja Mas pera, uma encostição E a galera de Gurupá Dá um grito aí Bate na palma na mão Pula, pula, sai do chão E a galera de Afuá Dá um grito aí Bate na palma na mão Pula, pula, sai do chão E a galera de Santana Dá um grito aí Bate na palma na mão Pula, pula, sai do chão Galera de Fogo de Mós Dá um grito aí Bate na palma na mão Pula, pula, sai do chão E a galera do jarim, dão um grito aí, bate na goma na mão, pula, pula, sai do chão E a galera de prainha, dão um grito aí, bate na goma na mão, pula, pula, sai do chão E a galera de breves, dão um grito aí, bate na goma na mão, pula, pula, sai do chão E quem é de Macapá, dão um grito aí, bate na goma na mão, pula, pula, sai do chão E a galera de Aguajás, dá um grito aí, bate na palma da mão Pula, pula, sai do chão E quem é de Almeirinho, dá um grito aí, bate na palma da mão Pula, pula, sai do chão DJ Almozinho O DJ fazendo som, fazendo som Deixe o som da música fazer você dançar O DJ agita, levanta a galera, ele bota pra quebrar Solta o corpo, dança e dança e até se cansar Joga a mão pra cima, bate palmas e para e canta DJ fazendo som Fazendo som DJ agita, levanta a galera Deixe o som da música fazer você dançar O DJ agita, levanta a galera, ele bota pra quebrar Solta o corpo, dança e dança e até se cansar Joga a mão pra cima, bate palmas e para e canta O DJ fazendo som Fazendo som E aí 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 E aí